Fala pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, seu amigo de sempre Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora junto e claro a todos os nossos amigos inscritos ontem e de hoje de sempre. Se você está passando agora pelo canal e não é inscrito ou inscrita ainda até então, por favor se inscreva, critique, elogie, compartilhe, deixe o seu joinha e clique no sininho para ter notificação de novidade conforme a possibilidade. Agora é meio dia e 29 em Ribeirão Preto e região, 96% da bateria do celular neste sábado dia 5 de outubro de 2019. Continuo usando as fichas para tentar trazer o melhor possível de informação a vocês. Outra notícia a respeito de política de governo, na verdade de governo, né? Notícia a respeito de governo é divulgada no estádio do WhatsApp neste último sábado, não, perdão, ontem, sexta-feira dia 4 de outubro de 2019. Deixa eu ver aqui, não marquei o horário, mas pelo visto deve ter sido entre 6 da tarde e 7 da noite, é o horário que foi divulgado. Pelo que eu me lembro assim, de momento foi fim da tarde, começo da noite por sinal. Então vamos lá. Segundo informações, o vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou nesta sexta-feira dia 4 de outubro de 2019, ao lado do prefeito, de acordo com o que divulgaram lá, hein? Ao lado do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, autorização para licitação sobre a contratação das obras de duplicação e modernização da rodovia Mário Donegá, a SP-291, e duas vias de acesso entre as cidades de Pradópolis, Dumont, Barrinha e Ribeirão Preto. É uma notícia que foi divulgada nesta última sexta-feira, portanto ontem, dia 4 de outubro de 2019, no status do WhatsApp. E também colocaram ser mais de 100 milhões de reais em investimentos até então. Bom, a gente espera que realmente melhore, né? Apesar que o pessoal fala que as nossas estradas aqui são boas, mas a pavimentação sempre tem que manter, né? Tem a manutenção. Quer saber o que você acha sobre isso como cidadão, como eleitor? Eu volto em breve, se Deus quiser, Nossa Senhora junto, com mais novidades na possibilidade. Chique na bota! Uou!